Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira. Lauro Monteiro. Nasceu em 22 de setembro de 1909, em Belém, no Pará. Desencarnou em 22 de novembro de 1993, em Belém, no Pará. No Anuário Espírita 1995, Antônio de Souza Lucena nos conta que Lauro Monteiro era filho de João de Matos Monteiro e dona Filomena Guimarães Monteiro. Lauro Monteiro iniciou sua vida profissional como prático de farmácia. Depois, ele estabeleceu-se no comércio de eletrodomésticos. Respeitável empresário, Lauro Monteiro foi diretor-presidente do grupo Radiolux. Ele casou-se com dona Raimunda Baral Monteiro, de cujo matrimônio nasceram dez filhos, deixando por descendentes inúmeros netos e bisnetos. Lauro Monteiro foi convidado, em 1926, para assistir a uma reunião espírita na União Espírita Paranaense, onde a médium América Delgado recebia psicograficamente mensagens do Espírito Guerra Junqueira, cujas mensagens, mais tarde, foram publicadas pela Federação Espírita Brasileira no livro Os Funerais da Santa Sé. Lauro Monteiro nunca mais deixou de frequentar a UEP, União Espírita Paranaense, e aí se fixou como eficiente colaborador. A partir de 1927, Lauro Monteiro começou a tarefa de expositor, percorrendo as casas espíritas da capital e depois do interior. Interessado em aprender, começou a ler as obras da codificação, começando pela obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, o que lhe permitiu expor a doutrina com muita segurança. Como expositor, deu sua contribuição em várias instituições e oportunidades. Em 1931, com o Grupo de Confrades, fundou o Grupo Espírita Obediência e Resignação, sendo eleito presidente, trabalhando denudadamente para dotar a instituição de sede própria e tudo mais necessário para o seu funcionamento. Quando do advento do Pacto Áureo, lutou muito para que a unificação fosse implantada no seu Estado, viajando muito com essa finalidade. No sexto Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, foi um dos fundadores da ABRAGER, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. No sexto Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, foi um dos fundadores da ABRAGER, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Chegando a ser o seu representante no Pará. Deu o máximo em favor da Associação. Em 1973, entrevistado para o Museu Espírita, revelou o grande amor à doutrina, especialmente à União Espírita Paraense. Foi presidente da União Espírita Paraense em dois períodos, 1948 a 1949 e 1972 a 1974. Espírita, dos mais atuantes naquele Estado, deu provas de sua capacidade e amor à causa. Por tudo isso, pela sua vida, Lauro Monteiro está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.